Música Segundo bloco do Estúdio Ao Vivo, hoje com Arapuca do Brasil Meu amigo Alessandro Mozia e essa galera aí, músicos muito bons Galera muito boa aí, inclusive, tocando no improviso, sem ensaio, e rola e vai Mas isso é muita parceria, né? De anos, né? Pô, a gente se conhece desde, sei lá, 12, 13 anos aqui Isso acontece quando vocês vão tocar em algum lugar Pessoal, a galera nem se olha, né? Vocês começam a tocar Cara, é sempre perigoso, assim Tem uma banda de pelotas que o nome da banda é Chega e Dale Porque eles não ensaiam, eles dizem Chega e Dale Mas é tudo junto, é Chega e Dale Então é isso aí, mas é... Mas é o... eu acho que esse é o astral Até porque eu já toquei com o ensaio O ensaio, ele é legal, mas daqui a pouco fica uma coisa assim A gente fica muito preso ali no... né? E quando tu sente a energia da galera ali, o pessoal ali na frente Tu começa, daqui a pouco, ah, vamos tocar tal coisa, vamos E dá certo, né? Acho que é um... Cara, projetos para o futuro da banda Arapuca do Brasil Continua a banda? Ela se consolida? Eu vou explicar como é que Arapuca do Brasil funciona Aqui é o seguinte, tem uma liberdade total de que quem quiser botar um trabalho para o grupo Põe ali, se a gente quiser gravar, a gente vai gravar Se a gente quiser tocar, a gente vai tocar É mais ou menos isso Então tu tem que ganhar na raça as coisas aqui, saca? A banda, ela continua assim, pela insistência Tipo, escutem isso Opa, vamos fazer Saca? Ah, olha o que tá acontecendo ali Vamos se mexer pra isso aí, vamos Ah, vamos fazer isso É assim, mas a gente não consegue dizer que a gente tem uma agenda ou uma série de compromissos, entende? A gente quer fazer música bastante, música séria É esse o... Tem bastante espaço pra tocar também, que é um problema É, cara, eu acho que também é uma coisa que se constrói, sabe, cara? A gente tem um grande apoio Um grande apoio que eu digo, ele é um apoio informal É um apoio literalmente só de espaço Que é esse movimento de saraus, né? Que tá acontecendo pelo Brasil inteiro, né, cara? É um movimento muito grande E o Novo Hamburgo tá legal com isso, saca? Pode acontecer muito mais, assim Eu acho que a cultura tá saindo pra rua Tá tomando espaços, cara Isso é fabuloso A Casa da Praça, a galera tomou lá É de todo mundo Ali tá dominado, né? Saca? Se eles não tivessem feito isso, tinha caído lá Tinha acabado Então tem o movimento cultural Coletivo Manifesto Poesia E tem a grande O grande Marcelo Jaguara, né? Que organiza o Sarau ao Natural Junto com mais uma galera Lá no Gago Exatamente E outras inúmeras ações, né, cara? Os saraus nas escolas Eu participei de um sarau do Gago lá Que o Marcelo tava organizando Foi muito legal Sim, tu chegou lá e eu vi Eu levei uma frase lá Daí todo mundo Baca, que legal Mas de quem é isso aí? É do Henrique Cristo Vai, uma frase bem legal É justamente pela questão do preconceito O cara vê na TV Lá no Gugu Lá no, sei lá No programa da Eliana Meu pai O Inefável Meu pai Aquela coisa toda, né? E todo mundo me tira sarro do cara Mas aí tu vai ler o texto dele lá Cara, tem muita coisa boa Ele faz uma crítica Dessa questão da Exploração Das igrejas aí Que exploram Aquela coisa toda Ele faz uma crítica Que é uma coisa fantástica Entende? Vou procurar isso aí Cara, é muito legal Então, mas aí A questão é que Tu vê um cara E aí, uma vez Eu achei muito legal O que ele disse uma vez Que, ah, como é que o senhor Se diz filho de Deus E fica indo nesses programas aí E o pessoal tirando sarro E todo mundo dando risada Ele disse, não O meu pai me falou Que a palavra dele Deve ser pregada mesmo Quando é com bom humor Entendeu? Então, sabe? Aquele mais pirado O cara mais louco do mundo Tu vai lá e senta com ele Tá, mas qual é que é? Tu começa a ver que tem sentido, né? Claro, cara Eu acredito que o Henrique Cristo É o filho de Deus Pode ser, tu entende? Vai saber, né? Eu acredito que todo mundo É filho de Deus, cara Pois é, também E Deus é uma coisa incrível, cara Mas daqui a pouco Ele tem uma conexão maior Do que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai fazer? Depois, lá no final dos tempos Deus chega e diz Não, não, não Ele era o cara Eu ia e os ideias Cara, uma coisa que me esclareceu Um pouco a religião nos últimos tempos Foi uma frase muito simples Que é Cristo é um cara incrível Mas o fã clube é que fode Não, o fã clube estraga Porque aí tá explicado, sabe, cara? Tu começa a entender Até porque eu acho que Jesus O único lugar que eu não iria Se ele estivesse querendo Numa igreja Ele ia estar onde? Eu não me mento com religião, cara A religião é fazer Não, não, não Vá, com certeza Mas ele ia estar onde? Ele ia estar primeiro entre os músicos Eu acho que Jesus ia estar muito entre os músicos Ele era cabeludo Ele nem tomava um vinho Ele era gente, cara Exatamente Com certeza E também Porque ele ia estar no meio das pessoas Que pregam a paz Que pregam o amor E pregam principalmente Que combatem o preconceito Se Cristo estivesse aqui Ele iria no sarau, certamente Com certeza, claro que sim Leva no sarau Salve essa alma aí Não, ele nem entrou em mérito de religião Cada um Não, é claro, cara Não, claro que não Eu acho que Sim Que A ideia de pregar o amor Não é Tu pega um cara que nem o Bob Marley, por exemplo É Esse é o cara, na minha opinião Pega um Bob Marley E aí tu assiste um show do Bob Marley Balwag As músicas A banda É uma coisa assim Aquilo ali Aquilo ali Aquilo ali são aulas Tanto de De música De gravação Porque a gravação Era muito boa Da maneira que eles gravavam O jeito que eles gravavam As linhas de baixo Era uma coisa de louca Era tudo uma Já foi no show do Criolo Não, não foi Assistiu um Assistiu na TV Pois é Mas aí tu pega Tu pega, por exemplo, a Jamaica Que não é um país muito rico E daí tu pega todo o movimento Que nasceu dali Legal, tudo isso é legal Do ponto de visão musical Mas aí tu ouve o que ele fala No intervalo de cada música Tu pega a letra de cada música Cara É, incrível Sabe, é um Então A maior inspiração da minha vida musical É Bob Marley Eu não sabia, cara Eu falei para o Falado Ele poderia ter sido Sidney Magal também Que foi a maior inspiração da minha vida Entendeu? Porra, Sidney Magal Sigando a Sandra Rosa Madalena Tu vê aquela mulher dançando Com aquele vestido vermelho Na tua frente, entendeu? Não, mas eu estou brincando É o Bacaro Babo Marley Sim, Babo Marley é triste O Magal foi a inspiração Para outras coisas Para conquistar as mulheres Mas isso é outra conversa Cara, tem mais alguma música Para a gente fazer? Vamos fazer uma Bob Marley Vamos fazer uma Bob Marley E depois no final Daí a gente faz A grande vencedora Do pessoal a nossa música Pode ser, eu acho Deixa eu pensar aqui, cara Ah, o que vocês quiserem O que a gente vai tocar, mano Enquanto isso a gente vai falando Arapuca do Brasil No dia 17 De novembro Quinta-feira Que é hoje, né O programa está sendo Quinta-feira Nove e meia da noite Essa grande banda Arapuca do Brasil Vencedora do festival Quinta edição Do festival a nossa música Tá Então nós vamos fazer Uma palinha do Bob Marley Opa, legal Do festival a nossa música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se organizar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe, esses dias eu passei na frente do shopping Aqui de Novo Hamburgo Tinha dois caras tocando violão Querendo uma grana Eu vinha vindo com o violão Eu ia comprar bateria pro violão Eu parei ali e fiz um som com eles Sabe, aí ficou três caras tocando violão A gente fez um som A galera gostou, rolou uma grana Daqui a pouco já chegou A guarda municipal E vocês não podem ficar aqui Sabe, mas a cultura acontece por trás de tudo isso Sim, sim, sim É assim se organizar Mas é também questão de criação de legislação Que permita a liberdade de expressão Eu com todo respeito, sei lá Mas eu gosto muito do secretário de cultura atual O Carlos, ele é um cara Que pelo menos é um dos poucos que eu vi Que tá no setor e faz parte, sabe, da área Ele entende um pouco mais Com uma diferença bem significativa Dos outros em comum, cara, que eu tenho visto E até porque ele é músico também É, ele é artista, cara Então ele é artista Ele tem, sabe Você é tri, você é tri É um grande amigo, cara O Carlos Bosma é uma pessoa Precisa disso, sabe E é legal porque qualquer movimento Que tiver aqui no Novo Hamburgo Se tu for pegar a história Tá o nome do Carlos lá Seja no movimento comunitário Movimento cultural Até a própria criação do centro de cultura Daquele espaço de teatro ali O nome dele tá ali também Então o cara que... Eu acho que essa galera do Novo Hamburgo Tem que continuar se organizando Com certeza Pra espirrar, sabe Tem que transbordar Não, vamos lá, vamos lá O estúdio ao vivo serve pra isso Pra trazer essa galera pra cá Pra botar essa cena na roda aí Gente, eu vou... Infelizmente Vou ter que encerrar uma pena Mas agora a gente vai ouvir então É uma música vencedora Como é que é o nome da música? É A Bandeira A Bandeira, então... Cara, é uma música que na verdade Eu não toco nela, né Hoje eu vou tentar Vamos improvisar aqui mesmo Beleza E... Bom, tá tudo trocado aqui na verdade Daqui a pouco se não quiser tocar É só cantar e a gente vai à capela mesmo Não tem problema Não, a gente vai tentar Beleza, vamos lá Um, dois... Para, para Demora, a fila é de espera Não chegou a hora É fim do mês Você vai comer bem outra vez Depois passagem, bicicleta e trem O bicho sempre pega Não escapa ninguém A bandeira verde e amarela Longa a barriga magra do trabalhador Sobe o barco frio da panela Saliva, boca, falta de qualquer sabor As fragilidades de um homem Trazem sustento coagido pra composição Eu digo sal no suor do cotidiano Fé no dia a dia, oração em vão Faltou, faltou Sonho pra ser jogador Sobrou, sobrou Olhos no televisor O que é isso? 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 Obrigado.